Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves Neste vídeo nós vamos fazer um rolamento para impressão 3D Só que hoje nós vamos utilizar o Solidworks Depois de muita gente pedindo aí Para poder fazer essa modelagem utilizando o Solid Para uma impressão de um rolamento 3D Estamos aqui com o Solidworks aberto Nós vamos aqui na nossa árvore de projeto Vou escolher aqui o plano frontal Nesse plano frontal eu vou escolher esboço Então, venho aqui e clico no esboço Onde eu vou fazer um círculo a partir do centro Com uma dimensão aqui, ó De 60mm Eu vou fazer mais vídeos sobre o Solidworks Esse aqui é específico para criação e desenrolamento E aí eu vou criar aqui uma série Só com vídeos voltados ao Solidworks Aqui nós temos um círculo feito Vou usar a ferramenta de offset Para poder criar um outro círculo a partir deste 5mm na parte interna Então, vou selecionar o círculo Jogar ele para dentro 5mm E aqui ele fez Um outro círculo utilizando o offset Então, temos aqui, ó Os dois círculos desenhados Vou sair aqui do esboço Vou fazer a seleção dessas duas linhas Para ativar o recurso de extrusão Pode ver que ele é um pouquinho diferente Em relação aos outros softwares que nós trabalhamos Mas a ideia é sempre a mesma Então, aqui nós temos uma dimensão Que nós vamos trabalhar aqui como 12mm E essa extrusão, ela vai ser feita através do que? Através da simetria Que ele chama aqui de plano médio Então, nós temos aqui o nosso esboço Já da parte externa Que eu vou romear aqui Como anel externo Só para a gente poder Depois Saber qual é a sequência Que nós trabalhamos Então, feito o anel externo Venho aqui novamente No plano frontal Vou dar Ctrl 8 Para trazer aqui Na parte frontal Vou selecionar aqui Um novo esboço Nesse novo esboço Vou fazer um novo círculo A partir do centro E vou marcar aqui Essa dimensão Como sendo de 35mm Feito aqui Podemos utilizar o offset novamente Vou colocar aqui Inverter 5mm Trazendo para dentro Está ali Feito mais um círculo Na parte de dentro Vou sair do esboço Vou selecionar As duas linhas E nessas duas linhas Vamos ativar aqui A extrusão Também De 12mm No plano médio Que seria o plano de simetria Só para a gente poder observar Aqui Ele está fazendo Metade para cada lado Aceito a mudança Está ali feito O anel interno Então vou renomear Aqui Como Anel interno Feito isso daí Vou dar um ctrl 8 Para deixá-lo de frente E vou aqui Selecionar Novamente O plano frontal Esboço Vou desenhar aqui Uma linha Para poder localizar A nossa esfera Então eu venho aqui Com linha de centro Para poder fazer Essa localização Neste ponto aqui Até este ponto aqui Eu faço Essa linha de centro Pego um círculo Clico aqui No ponto central E vou abrir Até ele tangenciar Ali A linha do Anel externo Confirmo Só que agora Vou ter que fazer o que? Como eu vou ter que Revolucionar Essa esfera Eu venho aqui Usar o trim E faço a seleção Aqui ó A parar Até o mais próximo Então clico aqui Nesta linha Ele vai cortar Só metade Do círculo Dou um ok E agora Eu vou fazer o que? Eu vou criar Uma revolução Para essa esfera Então eu venho aqui Em recursos Ressalto base Revolucionado Ele vai falar Que vai fechar O esboço Se aceita Ele já cria ali A esferinha Que a gente quer Vou dar um Confirmar o comando Está feita a nossa esfera Então agora eu vou ter que Replicar essa esfera Ao longo do rolamento Então como que eu vou fazer isso Eu vou pegar Fazer aqui no ponto 8 Para deixar de frente Venho aqui Em padrão Circular Como eu disse Vou fazer outros vídeos Só usando Os recursos Voltados ao Solidworks Também Criar uma série Só de Solidworks Aqui Eu faço a opção Por corpos Que eu quero fazer Repetição Nos corpos É esta esfera Que eu quero repetir Eu quero que ela repita Ali por 12 vezes Ao longo de 360 graus Um espaçamento igual E aqui Eu vou selecionar Qual é a direção A direção dele Vai ser Ao longo dessa linha Então ele já tem Ali uma direção Você clica aqui Para poder aceitar Ele criou ali As 12 esferas Dentro Do rolamento Agora você pode Fazer o que Usar um fillet Para dar uma Melhorada Neste acabamento Aqui Então vou pegar Aqui Essa linha Vou pegar Esta outra Linha Esta linha Opa Não selecionou Selecionou as duas Ali Beleza Vamos marcar Vamos marcar Como 0.5 Para aceitar E Fazer um fillet Aqui Nesta região Mesma coisa Eu vou fazer Aqui Vou selecionar Aqui Pegar um fillet Selecionar Esta linha Selecionar Esta outra linha Meio milímetro Confirmo Também Fez ali Um acabamento Do lado Da frente Pode repetir O mesmo processo Para o lado De trás Está aí Feito A modelagem De um rolamento Utilizando O Solidworks É um rolamento Para a impressão 3D Espero que vocês Tenham gostado Deste vídeo Se você gostou Deixe seu like Que faz a inscrição No canal E até os próximos Vídeos Que nós vamos fazer Também Uma série Só sobre Solidworks